Sempre quando se trata de uma estratégia de crescimento, seja através de parcerias, através de vendas diretas, através de vendas B2B, através de canalização de recursos em prol de um objetivo comum, a gente trata do funil. Por que funil? Primeiro pensar no conceito, a gente parte do todo para o micro. A gente tem dentro desse processo alguns desperdícios, a gente chama de oportunidades na real, de trabalhar para que a boca desse funil seja cada vez maior, mas a ponta também seja cada vez maior, de forma a conseguir escoar o máximo das pessoas que estão em cima para baixo. Dentro do Growth Hacking, de um processo de crescimento, a gente tem como um entendimento do funil cinco estágios principais. O primeiro deles é o estágio de aquisição, é a boca do funil. Você vai pensar assim, como que eu estou investindo minha energia para adquirir esses potenciais clientes ou esses clientes? Quais são as variáveis que estão influenciando mais nessa aquisição? Tudo passa por análise, estágio por estágio, para a gente compreender e mexer nas alavancas que vão gerar mais resultados. Esse é o grande segredo do Growth. Então, aquisição, atração de leads para o seu produto ou serviço. Você vai ver mais à frente aí vários exemplos e isso de forma mais aprofundada. A segunda etapa é a ativação. Não basta apenas adquirir esses caras, mas eu também tenho que ativar, eu também tenho que converter, eu também tenho que induzir esse potencial cliente para o próximo estágio do processo. Então, é a conversão de leads em clientes. Se você ainda não está acostumado com essa terminologia, os leads são tratados dentro do marketing de forma geral, como oportunidades de gerar cliente. Então, é como se fosse um pré-cliente. Alguém que consumiu algum tipo de conteúdo, que interagiu de alguma forma com o teu negócio, mas ainda não deu dinheiro para a tua organização. Então, ainda não é cliente, mas ele é um lead, é um potencial cliente. O grande desafio é, primeiro, adquirir muitos leads. Depois, ativar esses leads, converter os leads em clientes. Na sequência, e muito, muito, muito importante, e eu arriscaria a dizer, o grande segredo das empresas que crescem de forma exponencial está na retenção, na criação de hábito, de uso e recorrência. O segredo das empresas que crescem de forma exponencial está em reter as clientes atuais e adquirir sempre novos clientes. Então, ele vai estar sempre retendo, sempre garantindo a satisfação das pessoas que estão presentes, fazendo com que eles, de fato, estejam sempre contribuindo com a organização. E, na medida que estão retendo, também estão adquirindo. Então, elas crescem de forma exponencial. É bem isso. Na sequência, a gente tem a fase de monetização, geração de receita, e a estratégia de viralização e de crescimento exponencial por meio de indicação. E aí, são vários e vários caminhos para isso. Você vai entender mais a fundo nos próximos vídeos. Mas o objetivo aqui é te mostrar quais são os cinco estágios principais, as cinco fases do Growth Hacking, do estágio inicial até o estágio mais avançado. E aí, é teu fases do Growth Hacking. E aí, é teu fases do Growth Hacking. Obrigado.